Pedro Cruz, estás na Fresite. O que é que nos podes contar sobre este Portugal que consegue dar a volta à crise e também sente bastante crise nessa área? Já vamos perceber se há crise ou não há crise. Para já, talvez seja melhor fazer uma viagem até à Fresite ou um pouco do que é a Fresite, para tentarmos perceber quantos são, o que fazem, quanto vendem e até onde chegam. Foi por aqui que a empresa começou em 1978 pelas ferramentas para trabalhar madeira. Produtos feitos muitas vezes à medida do cliente. 70% da nossa faturação são produtos feitos à medida do cliente, exatamente para procurar uma diferenciação e dessa maneira ganhamos competitividade em relação aos nossos concorrentes, sobretudo europeus. Já em 2005, e para responder às necessidades do mercado, nasceu a marca FMT de ferramentas para metal. Fabricamos ferramentas de alta precisão, estamos a falar de ferramentas com tolerâncias de microns, portanto que é um milímetro dividido a mil, portanto é a nossa unidade de medida, para indústrias muito exigentes, que é como é a automóvel e a aeronáutica, um todo por todo o mundo. Tanto num caso como no outro, as exportações já pesam mais que o mercado interno. Dos 350 colaboradores da Fresite, 140 trabalham no estrangeiro. A empresa vende para mais de 50 países. França, Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, Alemanha, Noruega, se estes seriam os top, os top serão estes neste momento. Temos países onde temos a marca Fresite, a empresa Fresite, nove países no total neste momento, desde o Brasil, México, na Europa e na Inglaterra, temos na República Checa, na Alemanha, que é um centro tecnológico aqui em Portugal, temos em Espanha. Portanto, existem nove no total, com produção também própria. Apostamos essencialmente com um serviço de proximidade com o cliente. No ano passado, o volume de negócios do grupo Fresite atingiu os 34 milhões de euros. As exportações representam já 67% da produção da empresa. Ora, e se imaginar o que é um milímetro dividido em mil, se conseguir imaginar isso, eu não consigo, perceberemos a precisão que é preciso para trabalhar aqui. Boa noite, José Manuel Fernandes, obrigado por nos receber aqui na Fresite. Deixe-me começar por lhe perguntar. Muito obrigado, é um prazer também estar aqui. Lendo o seu currículo, percebe-se que primeiro começou por saber fazer, e depois, mais tarde, por mandar fazer. Há uma diferença entre saber fazer e mandar fazer? Há uma diferença porque é um suporte que nos permite ter autoridade naquilo que decidimos, autoridade pela competência. E de maneira que eu sou um filho da escola industrial, e tive muito gosto quando aos meus 10, 11 anos comecei a aprender, a manipular os materiais, a transformá-los, logo, imediatamente, nesse período, no tipo de ensino de formação profissional que existia. A indústria é uma paixão para si? Ou seja, mexer com mecânica é uma paixão? Sem dúvida. É a transformação, o desenvolvimento, a aplicação de novas tecnologias associada à transformação dos materiais. São desafios constantes e que hoje nos permitem atingir objetivos de internacionalização, sair das nossas fronteiras e, ao mesmo tempo, levar o nome Portugal para os nossos produtos e o nosso trabalho. Já vamos falar disso mais daqui, mais um bocadinho. O Por Onde Vamos, o programa que arranca daqui a pouco na Cicnotícias, coloca duas questões que eu lhe colocava rapidamente e fazia-lhe respostas rápidas. Primeiro, qual é o problema da indústria portuguesa neste momento? O problema é um contexto do nível de desafio que os governos sucessivamente deviam ter para com o mundo empresarial português, estimulando-o numa forma contínua e de crédito absoluto, porque se há más empresas ou maus empresários, isso, enfim, está associado... Mas também há maus governos, é isso que quer dizer? Enfim... Pode dizê-lo, pode dizê-lo. Com certeza que em relação às políticas de desenvolvimento económico tem havido maus governos e com, muitas vezes, sem a sensibilidade e sem o conhecimento de ativar as variáveis precisas para provocar crescimento. Então e qual é a solução? A solução hoje para esse problema é uma mobilização dos agentes económicos, que são as empresas. As empresas têm que ter condições, têm que ter um ambiente favorável, têm que ter de regulamentação, porque Portugal neste momento está a cair outra vez no precipício do excesso de regulamentação. E isto está-nos a provocar que nós estamos a ter a nossa atividade dificultada, mesmo em relação a um incentivo de crescimento ou um desejo de crescimento. Acontece de dizer, deixem-nos trabalhar. Exatamente, deixem-nos trabalhar. Estamos de acordo com isso, porque estamos já a sentir, enfim, na vida das empresas, ainda agora o recente controle de movimentação das mercadorias e pães. É uma burocracia tremenda sobre as empresas. E por aí fora são desafios que nós temos que ter... E já falaremos disso com mais detalhe, até já. Voltaremos a ver-nos por onde vamos, porque agora, e já ouvimos, pelo menos um problema e uma solução.